Boa tarde! Feliz Natal pra todo mundo que tá em casa! Hora boa, não é verdade? Eu espero que você tenha passado uma ótima ceia, uma ótima virada do dia 24 pra hoje e um Feliz Natal pra você, pra sua família, né? Hoje é um dia muito especial e é especial pra gente também do SBT e você. Olha só minha roupa, que linda, maravilhosa. Toda essa produção aqui é pra você aí em casa, porque você merece, né? Você que ficou com a gente aqui o ano inteirinho. E olha, nós aqui do SBT fizemos um amigo secreto com os apresentadores da casa. E eu que vou começar esse amigo secreto e você de casa vai curtir com a gente tanta surpresa que vai rolar aqui hoje. Bom, vou dar algumas dicas de quem eu tirei. Minha amiga secreta é uma mulher. Ela é muito linda, além de ser muito linda, é muito gente boa, sempre alegre, sempre com um sorriso. E vamos dizer assim que ela é a menina das ofertas aqui da casa. Você sabe quem é? Vamos ver. Foi uma alegria enorme quando me convidaram pra entrar no amigo secreto dos apresentadores do SBT. E esse ano eu faço parte dessa apresentação. Então eu tô muito feliz e eu tô mais do que isso, ansiosa, porque quem será que me tirou nesse amigo secreto? Em pouco tempo de casa, a pessoa que me tirou já me conhece muito bem, porque chocolate já é comigo. Querida Vanessa, Deus abençoe seu Natal e que 2021 venha recheado de coisas boas. Beijos da Mira! Ai, foi a Mira que me tirou. Fiquei muito feliz. Mira, muito obrigada. Muito obrigada pelo aconchego de toda a família SBT nesse ano. Que foi esse ano que eu entrei nessa família, né gente? E agora eu vou dar três dicas de quem eu tirei. Então vamos lá, pra primeira dica. Ela é uma mulher. Segunda dica. Ela é super carismática. A TV toda é apaixonada por ela. E a terceira dica. Ela tem muita, mas muita fé. Quem será? Mira, que honra poder participar desse amigo secreto. Tô muito feliz. A gente ama essa época de festa, época de Natal. Eu me senti muito honrada. E é claro que como mulher eu tava muito curiosa pra saber quem me tirou. Então nós vamos descobrir agora. Junto com você aí. Vamos lá. Passora Geisa, ao receber você como minha amiga secreta, meu coração encheu de felicidade. Você transmite simplicidade, fortaleza de fé e muita simpatia. Ótimo Natal! Feliz Ano Novo! É a Vanessa! Vamos lá, gente? Vamos ver o que eu ganhei aqui? Olha que coisa linda! Obrigada, Vanessa! Um colar! E agora eu vou dar a dica pra você de quem eu tirei. Vamos lá! É um homem. Gosta de chapéu. E oito segundos é o limite. Quem será, hein? Alô, Dona Maria! Alô, Mira Filizola! Alô, Cidacara! Alô, Sra. Anacleta! A partir de agora vamos comentar sobre o mais novo e diferenciado Amigo Secreto. Bom, gente, acabo de receber aqui em mãos nosso grande amigo Dani, já, o cartão e o meu presente. O nada é o momento certo para comemorarmos todos os acontecimentos do ano. Não importa se foram mais ou menos felizes. Com muito carinho, pastora Geisa! Pastora, Deus abençoe poderosamente, pastora! O pastor, obrigado! É curioso que só vendo, só calma. Agora vamos ver o que eu ganhei da pastora Geisa. O pessoal aqui é tudo curioso para saber o que é que é aí. É o meu DNA. Muito obrigado, pastora! Acima de tudo, de Natal, de Ano Novo, que essa harmonia, essa amizade se estenda por todo o ano de 2021. Bom, então vou dar algumas dicas, vou dar algumas deixas. Vai ser facinho de vocês descobrirem. Essa pessoa é magra, se veste super bem, pessoa talentosíssima, cabelo sempre impecável, pessoa está sempre cheirosa, parece um mostruário da Jequiti. Fala um português corretíssimo, tem uma dinâmica perfeita. Oi meus colegas, tudo bem? Bom, participar desse Amigo Secreto, para mim, é muito mais que uma alegria e um privilégio, porque significa uma coisa muito importante que aconteceu ano passado comigo, que é agora fazer parte dessa família do SBT com o nosso líder SA. Eu recebi agora o meu presente aqui, vou abrir, vamos ver o que é, quem é que me deu. Cardo, quero que você receba esse presente, essa lembrança desse Natal do ano de 2020 com muito carinho. É simples, mas é de coração. Tenho certeza que todo mundo aí é coração puro. Grande abraço desse amigo e irmão que admira seu trabalho. E eu, a pessoa do Vaguinho Animal, pô Vaguinho, sensacional cara, fiquei feliz. Eu acho que o Vaguinho é a primeira pessoa que eu conheci depois do Barreto aí no SBT, batemos sempre muito papo. Vamos ver o que ele aprontou aqui, o que ele mandou pra... Ah, pô, já gostei, tô com a roupa certa cara, sem querer tô com a roupa certa, ó. Uma gravata aqui, já posso até usar nos próximos programas. Coisa mais linda, Vaguinho, obrigado. Tem uma meia aqui pra colocar no terno. Eu me pediram pra dar três dicas do meu amigo secreto, adorei, Vaguinho, obrigado, obrigado, obrigado. Me pediram pra dar três dicas do meu amigo secreto. Ele é apresentador também, é um cara bem descolado, até não o conheço pessoalmente, infelizmente, mas eu sei pelas redes sociais que é um cara descolado e sei que o cara é fã de automobilismo. Quem será que é, gente? Oi, Mira, tudo bem com você? Olha, que prazer participar do seu amigo secreto. Eu adoro participar de amigo secreto e eu achei que esse ano não fosse ter nenhum, né? Já que esse ano tá tudo diferente. Eu vou abrir o meu presente aqui do amigo secreto. Tem um cartão junto aqui, ó, um cartão verde. Então eu já vou saber quem é que me tirou agora, ó. Vou abrir o cartão aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Flávio, Feliz Natal e que 2021 traga tudo que há de melhor a você e sua família. Um grande abraço. Ricardo Quarengue, do Líder S.A. Ricardo, muito obrigado pela sua mensagem. Você que me tirou... Ah, é fácil dar presente pra mim, não é? Bom, não sei o que você comprou aqui. Deixa eu ver o que você comprou de presente pra mim. Meu Deus, Ricardo, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Opa, 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 opa. Tem um papel aqui também. Ao Flávio Zani, um abraço do piloto Júlio Campos. Tem um autógrafo do Júlio Campos, piloto da Storcar Brasil. Meu Deus, quer ver só? Quer ver só? Deixa eu ver isso aqui. Olha só, é uma camiseta da Storcar Brasil, do piloto Júlio Campos. Que inclusive é um dos melhores pilotos da Storcar. Ricardo, obrigado, viu? Você acertou em cheio. Adoro automobilismo. Todo mundo sabe disso. E você trouxe pra mim um presente que eu gostei bastante. Obrigado mesmo. Bom, agora chegou a hora de dar dicas da minha amiga secreta. Isso mesmo, é uma mulher. Olha, ela mora em São José do Rio Preto. Eu moro em Arasatuba. Então a gente não convive todos os dias. Essa já é uma dica. Outra dica é que ela tem um programa. Ela participa de um programa no Tela 2. Aliás, um programa muito legal, direcionado pra todo mundo. Mas tem várias dicas do universo feminino, viu? Muito bem! E esse daí é só o começo do nosso amigo secreto. Tem muito apresentador ainda pela frente pra gente ver os presentes, né? E eu tô curiosa pra saber quem foi que me tirou nessa história toda. Bom, num dia especial, um cara especial aqui pra conversar comigo, né? Eu recebo hoje o Abner Tofanelli, que é violoncelista e também estudante de gestão pública. Tudo bom, Abner? Bem-vindo, viu? Boa tarde, tudo bem? Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigada por ter topado o nosso convite num dia tão legal. Eu que agradeço o convite. Como é que surgiu essa ideia aí de falar, vou pegar meu instrumento e ir pro Calçadão de Rio Preto? Ah, essa história aconteceu muito por acaso. Muita gente me pergunta, né? Como que eu fui parar ali no Calçadão? Quando eu vim pra Rio Preto, né? Eu comecei a tocar em orquestras, comecei a dar aula pra sobreviver no Projeto Guri. E aí um dia eu resolvi passar lá no Calçadão, né? Pra comprar algumas coisas e tava com o instrumento nas costas. E aí eu tava ali próximo da praça e escutei umas músicas, né? Ali no Calçadão as lojas sempre costumam colocar música na frente. Só que dessa vez era uma ave maria, assim, tocada no violino, bem suave. Eu fui seguindo aquele som e falei, caramba, é diferente, né? Eu ia colocar uma música dessa na frente, tocada ao violino ainda. E aí fui perseguindo o som até que eu cheguei na esquina da Riachuelha e encontrei um violinista tocando, que era o Messias. Achei aquilo incrível, porque eu nunca tinha visto, né? E aí fiquei assistindo ele por uns 30 minutos. Quando eu tava indo embora, ele falou, e esse violoncelo aí? Vamos tocar? Eu falei, meu Deus, que vergonha! E aí acabou que a gente improvisou umas músicas ali. E tá lá até hoje. Desde então, comecei a tocar com ele todos os dias. E aí ele se mudou pro Rio de Janeiro e eu acabei comprando o meu equipamento. Tá vendo só? Fazendo disso minha profissão. É isso mesmo. Quando a gente menos espera, às vezes as coisas acontecem na vida da gente, né? E o Abner tá aqui hoje pra enfeitar o nosso Natal, né? Separou aí músicas especiais pro dia de hoje, um repertório diferente, né? Então vou deixar com você. Qual vai ser pra esse bloco? Bom, vou fazer Então É Natal. Acho que é a música mais... Boa! Espera! Amém. 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 Já estou de volta com o SBT e você. E agora eu peço para dividir a tela aqui com o Daniel Fileto, nosso repórter, porque ele está num estúdio de gravação muito bem acompanhado para contar para a gente, né, Dani? Como é que foi o processo de criação do jingle do SBT? Vamos dar uma olhada aí. Exatamente, Mira. Eu já estou aqui no estúdio que foi gravado o jingle do SBT pelo Tony Kleber, eles que são amigos, tanto do programa SBT e você, quanto do SBT inteiro. E aí, Tony, tudo bom? Tudo bem. Oi, Mira. Oi, pessoal. Prazer estar aqui, infelizmente de máscara, mas espero que ano que vem a gente possa estar muito tempo juntos sem as máscaras, né? Com certeza, ano que vem essa pandemia, o Covid vai tudo ir embora. E aí, como que foi para trabalhar nessa composição? Foi difícil, Kleber? Olha, foi um prazer, né? Na verdade, eu e Tony, a gente trabalha com muito amor com música e a gente tem essa honra de poder estar fazendo o que a gente ama, né? E o desafio do SBT foi muito bacana, foi colocado para a gente um desafio que a gente precisava superar o jingle do ano passado, que foi maravilhoso. Então, a gente quer agradecer a toda a equipe do SBT por ter nos dado esse privilégio de fazer essa bela canção para vocês. A gente vai mostrar como que ficou o resultado do jingle, que ficou maravilhoso, eu já vi, ficou show, daqui a pouquinho. Mas antes eu queria saber, então, como que foi o processo. Antes do próprio de falar sobre esse trabalho, eu queria falar sobre o trabalho de vocês. Vocês já compõem bastante, né? A gente já tem quase 600 músicas compostas, muitas gravadas por grandes artistas. Inclusive, agora, recentemente, o Zezé de Camargo e o Luciano vão lançar uma música nossa agora em janeiro. Tivemos, a primeira canção nossa foi gravada por Chitãozinho Chororó junto com Roupa Nova. Bruno Marrone também gravou, Renato Teixeira. E tem, além do nosso trabalho também, autoral, tem nosso trabalho artístico também, né, de cantores. Agora, como que é o processo de composição de uma música? Vocês começam pela melodia ou pela letra? A gente começa sempre pela melodia. A gente estava conversando nos bastidores, a diferença de você fazer a música jingle e a música que a gente faz de trabalho. Existe uma diferença que a gente tem que, a música de jingle, por exemplo, a gente tem que ser que nem arco e flecha, né? A gente tem que fazer uma coisa comercial que toca as pessoas e que fica na cabeça, com aquele chicletinho. Então, a gente sempre trabalha, a gente confecciona a melodia primeiro, faz aquele estudo. Na hora que a gente vê que estamos no caminho, a gente passa a fazer a canetada. Vamos fazer uma letra que retrate bem o que o SBT é. É um canal de família, é um canal que expressa muito amor, muita verdade nas notícias. E a música foi em cima disso. A gente tentou evitar ao máximo ficar falando de covid, de coisas tristes. Mas mais um ano se passou e tanta coisa aconteceu, né? Tivemos pessoas que conseguiram superar as suas grandes batalhas, não só de saúde, mas de todas as formas. Então, muita coisa aconteceu e o jingle fala disso, de família, de esperança, né? Com certeza. Tem uma mensagem alegre, positiva, que também combina com o SBT, né? Sempre pra cima, sempre com diversão, um programa, uma televisão de família, né? Agora, Kleber, quanto tempo que demorou pra esse jingle ser produzido, desde o comecinho, desde a ideia até o final? É, nós tivemos um trabalho de inspiração e depois de transpiração, né? Uns 15 dias, né? Uns 15 dias, mais ou menos, pra gente... Não é isso, eu achei que fosse um mês, dois... Mas não é, né? A diretoria nos deu um desafio muito curto, né? Eu gostaria também aqui de aproveitar a oportunidade pra mandar um Feliz Natal pra todo mundo que tá assistindo, pra todo mundo da equipe, e pra terminar, pra cima, vamos ver como que ficou o jingle, esse jingle maravilhoso. Pode rodar aí! Tão bom ter a sua companhia, ligados na mesma sintonia, juntos eu e você, sempre aqui no SBT. Juntos eu e você, na mesma sintonia, sempre aqui no SBT. Juntos eu e você, na mesma sintonia, sempre aqui no SBT. Tony Kleber, um beijo grande pra vocês dois. Obrigada por abrir aí as portas do estúdio, né? Pra gente conhecer um pouquinho os bastidores desse jingle que ficou tão gostoso de ouvir. E é muito bom saber que vocês sempre estão aqui na família SBT, que vocês já fazem parte da nossa família. Um beijo grande pra vocês dois, viu? E aí, hein? Vamos dar continuidade nesse amigo secreto que tá demais? É, com os apresentadores do SBT e eu ainda não fui. Será que é agora? Vamos ver. Participar desse amigo secreto, sem dúvida, foi uma grande honra pra nós e uma alegria imensa também por fazer parte dessa festa, né? Dessa casa que a gente ama tanto, que é o SBT. Uau! E eu já tô com os meus presentes aqui. Presentes! Olha, eu não sei quem me tirou, mas é muito generoso. Porque veio em dose dupla aqui. Vamos ver. Descobri quem foi a pessoa que me tirou. Um Feliz Natal e que 2021 seja com saúde e grandes conquistas. Olha só que chique. Foi a Cida Caram. Muito obrigado, viu, Cida? Deus abençoe. Vou ver aqui o que eu ganhei. Aqui, eu acredito que seja uma champanhe. Olha só que legal. Que chique. É isso aí, né? Eu acho que... Não, é um vinho. Uma agenda pra 2021. Amém. Muito legal. Muito bacana. Obrigado, viu? Obrigado pelo presente. E aqui nós vamos usar muito, se Deus quiser, muitos compromissos e muitos programas em 2021. Em nome de Jesus. Bom, me pediram pra dar três dicas da minha amiga secreta. A primeira, então, eu já dei, certo? É uma amiga secreta. É uma mulher. A segunda dica que eu daria é que ela é uma moça muito bonita, muito comunicativa. Essa seria a minha segunda dica. E a terceira dica é que o sobrenome dela remete a uma coisa muito chique, assim. Toda vez que você ouve o sobrenome dela, você já pensa logo num ambiente chique, numa festa chique. E aí, você já sabe quem eu tirei? Oi, Mira. Oi, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara Caran. E eu quero agradecer pelo convite que vocês me fizeram pra participar desse Amigo Oculto aqui de 2020. E vamos lá. Vamos ver quem que me tirou nesse Amigo Secreto, que são todos os apresentadores aqui do SBT Interior. Vamos ver a nossa cartinha primeiro. É época de lindas lembranças, de sonhar, desejar o melhor ano que está por vir. Mas, acima de tudo, é tempo de agradecer pela vida e por todos que amamos. Com carinho, Bispo Alex pra Bárbara Caran. Olha, gente, uma camiseta. Deixa eu colocar aqui. Obrigada, Bispo. Que seu ano seja maravilhoso, cheio de bênçãos. Que 2021 seja perfeito pra todos nós. Agora é minha vez de falar quem que é o meu amigo oculto. Primeira dica, é um homem. Segunda dica, ele é da região de Presidente Prudente. E a terceira dica, eu acho que é uma diquinha mais difícil assim, não sei se todos vão saber sobre isso. Ele é palmeirense. Já sabem quem é? SBT! Eu amo você! Obrigado por essa oportunidade. Essa família maravilhosa. Eu pude aqui conviver. E esse momento é de gratidão. Olha o meu presente aqui. Caixinha de bom parecer. Uma cara pinteira que possa fazer. Meu amigo secreto. Que o ano de 2021 seja repleto de saúde, paz, amor e muitas realizações. É a Bárbara. É isso? Bárbara. Amigo secreto. Vai que bonito demais de cartão, né? Ô Bárbara. Muito, mas muito obrigado, viu? Saúde, paz, amor. Que tudo seja acima de tudo na sua vida. Feito com dedicação e com muita fé. E as dicas para o amigo ou amiga secreta? Olha, é uma mulher grandiosa, bela, maravilhosa. Um coração do tamanho do SBT. Uma sensibilidade. Um discernimento. Loira. Gosta de vinho e gosta de gatos e gatas. Sacou quem é? Olá, gente. Muito bom estar participando desse amigo secreto entre os apresentadores. Obrigada pelo convite. E foi muito legal, tenho que dizer. Todo o trabalho da produção, né? Diretamente com a gente. A produção da Mira foi muito fofo o tempo todo. Muito bacana mesmo participar. A gente teve um ano um pouco difícil, né gente? Mas são momentos como esses, né? Que trazem alegria. Que ajudam a coisa toda a ficar mais leve, né? Então vamos ver quem que me tirou aqui. André, o melhor está por vir. Deus te ama e nós também. Ed Thomas! Nosso prefeito eleito de Prudente. E nosso querido companheiro aqui de trabalho. E pra mim um amigo, né? Porque já conheço Ed Thomas e a gente já tem uma amizade de antes da TV, né? De muitos anos aí. Vamos ver então o que que o Ed me deu? Olha só que presentão, gente! Ed! Só você mesmo, viu? Muito lindo. Ed! Acertou! Você me conhece, né meu amigo? Eu adoro vinho, adoro vinho. Olha, até com taças lindas. Ed, muito obrigada. Vai dar pra festar bastante, né? Vou dar as três dicas pra que você aí de casa descubra de quem eu tô falando, né? Vamos lá. É homem. É um cara muito bacana. Lindo por fora, porque ele é bonito, gente. E por dentro, porque ele é muito legal. E tá orgulhoso aí nos últimos dias. E tem um bom motivo pra isso. Olá pessoal, tudo bem? Caio Esteves. Prazer estar participando aqui do Amigo Secreto dessa família que é o SBT. Muito obrigado aí todo mundo do SBT e você pelo convite. E eu vou olhar aqui quem me tirou do Amigo Secreto, né? Vou ler aqui o bilhetinho, já tá aqui na minha mão. Depois eu vou abrir o presente. Caio, é muito bom causar expectativa e posteriormente desvendar o mistério. Foi uma alegre surpresa tirar você como Amigo Secreto. Faço votos para que as suas festas sejam alegres. Que seja alegre com a fraternização e que os bons momentos se estendam ao maravilhoso Ano Novo. Sua amiga secreta é a Andrea Mello. Ah, Andrea, obrigado. Pô. Satisfação também. Adoro você. Um beijo pra todo mundo aí. Valeu pelo bilhete. O bilhete já tá bonito. Vou ver o presente agora. Dei uma olhada aqui, ó. Já é do meu time de coração aqui, do Corinthians. Deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Ó, camisetinha. Escrito Isis, que é minha filha, que nasceu agora em novembro. E também uma camiseta aqui minha. Papai da Isis, ó. Show de bola. Muito legal. A gente vai torcer bastante junto aí com a camisa. Obrigado, Andrea. Adorei o presente. Foi muito legal mesmo. Vou guardar com carinho. Valeu. Bom, agora eu vou dar três dicas do meu amigo secreto. A pessoa que eu tirei, ela apresenta também um programa aqui no SBT. Primeira dica. Segunda dica que é uma pessoa que gosta muito de festa. Adora festa. A gente sabe que esse ano tá complicado pra festa. Mas antes da pandemia, adorava sair pra tomar um choppinho, pra brincar. E é uma pessoa muito brincalhona. Brincalhona demais, que chega já brincando. Toda vez que eu encontro, já é pra brincar, já é pra contar alguma piada. Eu adoro demais essa pessoa. Oi, Mira. Que bom participar do teu programa. Primeiro, eu quero agradecer. Parabéns a você. Parabéns a toda a produção do seu programa, por essa iniciativa gostosa, né? Da gente revelar o nosso amigo secreto aqui no seu programa. Que coisa boa. Gostei demais, gostei demais. Adoro essas coisas. E agora eu já estou aqui com o meu presente. Ah! Fernandes, meu amigo, nada defende melhor do que o amor pela comunicação e pelo Santos Futebol Clube. Oba! Por isso, o presente que tinha que ser relacionado com isso. Espero que você goste. Um abraço, meu amigo e parceiro. Caio! Uh! Carinha! O pai mais jovem aí da TV. Caio, uma grata revelação. Esse menino é um amor. Te amo, cara. Te amo, te amo. Que bacana que você realmente é meu amigo secreto. Que feliz, cara. Ah! Estou até emocionado aqui. Que legal. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu dar uma ajeitada aqui pra ver. Porque se você falou que é relacionado, eu já estou até desconfiado daquilo que seja, né? Ah! Legal, legal. Oba! É uma camisa. Uma camiseta. Deve ser do Santos Futebol Clube. Esse time campeão do mundo. E é verdade. E é verdade. Olha aqui. Santos Futebol Clube, gente. Muito legal. Olha, a minha amiga secreta, eu não conheço pessoalmente, mas é uma pessoinha que eu já imagino. É uma pessoinha, olha, cheia de alegria. Uma pessoa diferenciada. E que eu gostei muito, muito, de ter você nesse relacionamento do nosso amigo secreto. Olha, vou dar uma dica, vai. Ela é de beijar e guardar. Tá gostoso demais esse amigo secreto. Ai, que delícia. Quanto presente bonito, né? E, ó, agora eu quero dar um recadinho pra quem mora em São José do Rio Preto e região. A gente vai conhecer os prêmios do Saúde Cap. É Natal, mas ainda tem sim, porque o sorteio é dia 27, viu? No primeiro prêmio são 10 mil reais. No segundo, 20 mil. E no terceiro tem 30 mil reais pra você concorrer. Gente, no quarto e grande prêmio, 1 milhão de reais. É muita grana, né? De uma só vez. E ainda tem o giro da sorte com 50 chances de ganhar 5 mil reais. Então não perca tempo, compre já o seu título e ajude o Hospital de Amor. Boa sorte pra você daí. E olha, estou com o Abner hoje e ele separou uma música muito especial pra esse bloco, né, Abner? Bom, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá, eu sou a Paula Alonso e esse é o quadro Fabricando Ideias. Oi pessoal, Feliz Natal! Feliz Natal, Isis! Feliz Natal pra todo mundo! É, o Papai Noel passou, né? Ah, então tá bom. Então, todo mundo tá aí em casa agora, não tem aí o que fazer? Vamos ensinar a brincar? Vá! Com o que tem em casa, né? Vá! Todo mundo tem em casa uma fita crepe, um durex, ou pode ser um palitinho daqueles compridinhos de churrasco. Se for a fita, nós vamos pegar e vamos montar na mesa assim um tabuleiro, tá? Porque não estraga, pode ser no chão. Sabe o que dá pra fazer também, Isis? Se tiver giz, desenhar um no chão de giz de carvão, dá pra desenhar também no chão. Aí é um carvão! É, aí vai desenhar, ficar preto assim, ó. Eu já brinquei. É? Aí depois é só lavar, né? Aí a mamãe não vai ficar brava com a gente. É, ou espera chover. Isis, vamos brincar agora, vai? Começa, vai! Vamos na outra dica? Essa aqui, a gente vai fazer a torre de copo. Se for uma criança até 5, 6 anos igual a Isis, não precisa marcar muito tempo, porque o importante é a criança conseguir fazer a torre. Eu já tô fazendo. Se for uma criança maior dessa idade, assim, 6 anos, pode marcar 15 segundos, pode colocar duas crianças 15 segundos pra ver quem termina primeiro. Pode ser junto, sim. Pode? Vai. Pode ser junto pra tudo. Isso aí. Vamos fazer mais, ó, coloca com 4 Isis. Vamos aumentar o grau de dificuldade um pouco da criança pra ela montar a torre dela. Ah, tá. Aí, ela montou a torre. Se for uma criança maior... Agora eu sou o lobo mau. Quer ver? Ah, não, peraí, depois você faz o lobo mau. Peraí. Se for uma criança maior, aí o que a gente faz? Coloca aí uns 15 segundos, vamos ver quem faz primeiro. Aí as crianças vão fazendo rapidinho, ó, colocando nesses 15 segundos e ganha quem terminar mais rápido de montar a torre. Agora, como que é o lobo mau? Vai, faz. Derrubou a torre. Vamos seguir pra próxima dica. A bexiga, vocês vão colocar, formar uma frase junto com a criança. Passa, escreve a frase no papelzinho. Depois, essa frase separa as letras. Por exemplo, Papai Noel passou. Então, uma bexiga vai com o, a outra Papai Noel e outra passou. Aí, todo mundo vai encher a bexiga com o papelzinho dentro, ó. É só enrolar o papelzinho com a escrita e colocar dentro da bexiga. Pode. Encheu a bexiga. Todas estão com o papelzinho. Pega a rosa lá. Rosa, rosa, minha preferida. Nós fizemos uma frase aqui. Vai exploser. Ó, coloca os meninos aí, aqueles meninos que querem estourar todas as bexigas do aniversário. Coloca eles pra estourar. Eu não sei estourar a bexiga desse jeito, então eu vou com a tesoura. Qual que é? Papai Noel chegou. Chegou, Papai Noel chegou. Então, é a nossa frase. Cada um coloca a frase. Pode colocar uma história da família, coloca as crianças aí pra escolher uma frase bem legal. Você gostou das brincadeiras que nós fizemos? Gostei. Ó, vamos agradecer o pessoal que tem mandado fotinhas pra gente. Obrigada, gente. Tem mandado um monte de coisa legal, né? Fala com o pessoal continuar mandando foto. Do que você segue, você assiste a gente aí, manda bastante fotinhas do que você anda fazendo, que a gente adora receber. Segue a gente nas redes sociais, qual que é a sua? Qual que é a sua rede social? É, arroba Isis Doima. Isso, segue a gente lá, o meu tá aí embaixo pra vocês. E um ótimo Natal, um ótimo final de ano pra vocês. E até sexta que vem, né? É. Que já é ano novo. Eu quero brincar com... Tchau, pessoal. Fala tchau. Fabricando Ideias Oferecimento Bambolê Vestindo bem Investindo pouco Dolce Maria Moda Plus Size E Maria Store Semijóias Paula, um beijo pra você, um Feliz Natal pra você também. Obrigada por todo esse ano aqui junto com a gente, viu? E, gente, tô preocupada com o negócio. Fim de ano, correria, né? Compra isso, compra aquilo, sai pra lá, sai pra cá. Eu tô achando que eles não puseram meu nome nesse amigo secreto. Pois é. É assim. Já foi um bloco, já foram dois, e eu tô aqui esperando. E nada até agora, né? Tô morrendo de curiosidade. Produção. Será que vocês colocaram meu nome aí? Vamos ver. Bom, eu tô muito feliz de participar do Amigo Secreto aqui do SBT, do SBT e Você, que é a minha segunda casa, né? Há mais de dois anos. Então, pra mim, isso é muito legal. Larissa Se em 2020 vivemos um tempo complicado, eu desejo que 2021 seja o melhor ano da sua vida. Ai, que fofo. Que não faltem compromissos, festas, sorrisos e alegrias para ficarem registrados neste presente. Muita saúde, amor, paz e sucesso. Feliz Natal. É do Zani, do Flávio Zani. Muito obrigada, viu, Zani. Gente, dá até dó de rasgar a embalagem, gente. Tão fofa que tá. Esse 21. Amei, Zani. Muito, muito, muito obrigada. Eu vou usar muito, viu? Olha, gente, que fofa. Amei. Obrigada. E o meu Amigo Secreto, quem eu tirei, é uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu fiquei muito feliz de tirar essa pessoa. Eu vou dar três dicas. Ele é homem, ele é meu amigo e ele é nerd. Ficou muito fácil, né? Oi, pessoal, eu sou o Marlon Ferri, apresentador do Nerd Milp, o programa do Tela 2 que fala sobre cinema e cultura pop. Que honra estar nessa data aqui no SBT e você, com a Mira e todos os outros convidados do SBT. Bom, eu vou ler o bilhetinho. Meu Amigo Secreto é o mais querido do SBT e eu tenho a sorte de te ter como amigo da vida. Desejo que seu novo ano seja repleto de realizações e felicidades. Da sua amiga secreta, Larissa Cruz. Ah, olha só, desfiltrada. Me tirou, Lário. Um beijo. Você sabe que você se tornou uma amiga da vida também já, né? Agora eu vou abrir meu presente. Ó, agora eu vou tomar meu café da manhã. Ó, personalizado. Bom, o meu Amigo Secreto é uma amiga secreta. E detalhe, é uma pessoa sem papa na língua, é uma pessoa cheia de desenhos ali pelo corpo, que gosta, ó, de rock'n'roll que nem eu. Quem será que eu tirei? Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para participar do Amigo Secreto. Então, participar desse Amigo Secreto, eu acho que é uma experiência muito legal, porque a gente consegue se reconectar com as pessoas que trabalham no mesmo lugar que a gente. Agora eu vou tirar o papel primeiro, para ler o recadinho do meu Amigo Secreto. Oi, Manu. Espero que você esteja bem. Que honra ser seu Amigo Secreto nessa confraternização diferente, mas ainda assim muito especial. Espero que goste do presente. Te desejo um 2021 repleto de coisas boas e que você escancare aquilo que não lhe agrade, com muito bom humor e sem filtro. Ah, que bonitinho. Ai, foi o Nerd Milp. Que bonitinho. Olha, que legal. Ganhei o CD. Adorei, adorei. Ai, que legal, gente. Então, agora eu vou falar um pouquinho do meu Amigo Secreto. A minha amiga secreta, uma moça, moça, mulher, maravilhosa, guerreira, muito forte. Quem será? Oi, gente. É muito bom estar aqui. Foi muito bom essa iniciativa do Amigo Secreto, nesse momento que não podemos nos encontrar, não podemos aglomerar. Mas a gente pode sim, né? Enviar alguém, receber de alguém, que é isso que a gente vai fazer aqui. Enviar carinho, receber carinho. E também venho no formato de um presente, né? Vamos ver o que tem aqui. Uau! Olha só! Vamos abrir o presente. Eu já vou ler o cartão. Que linda! Linda camisa, linda cor. Olha só, adorei! Maita, sua linda. Olha só, fiquei tão feliz quando soube que você era minha amiga secreta. Uma mulher forte, decidida, elegante e sempre disposta a alcançar o melhor. Que Deus continue abençoando o seu caminho, pois essa jornada que chamamos de vida não é fácil. Mas você vai tirar tudo isso de letra. Beijos, Manu! Manu, obrigada! Obrigada, adorei! Eu amo essa cor. Muito obrigada, viu, Manu? Adorei! Bom, agora eu vou falar um pouquinho do meu amigo secreto, né? Meu amigo secreto, vamos dar algumas dicas. É uma pessoa que tem um sorriso lindo, uma pessoa que está sempre de coração aberto, de peito aberto. É uma pessoa que quer o bem, quer a paz e a felicidade de todo mundo. Isso eu tenho certeza absoluta. Esse é o meu amigo secreto. Olá! Que a benção do Senhor esteja com vocês. Olha, eu fiquei muito feliz por essa iniciativa da mira, da produção e de todo o programa, de organizar esse amigo secreto com todos da família do SBT. Foi algo maravilhoso. Olha aqui o presente que eu ganhei de amigo secreto. Eu achei incrível, de um bom gosto. Olha só que bom gosto que essa pessoa teve para me dar esse presente maravilhoso. Vamos ver aqui quem é. Padre Orlando, eu estava pensando no presente que eu daria ao meu amigo secreto quando fui presenteada em tê-lo como meu amigo secreto. Com carinho, Maíta. Maíta, um grande abraço. Amei. Gostei demais. Muito obrigado. Quero agradecer também pela minha amiga secreta. E três pistas. Ela é uma grande comunicadora. Está sempre participando dos grandes eventos sociais. E o seu grande líder é Jesus Cristo. Sabe quem é? Oi, pessoal. Estou muito feliz. Sabe por quê? Eu estou aqui na minha casa. Minha segunda casa. Tem minha casa onde eu moro com a minha família. E aqui é o SBT Interior. E eu estou, assim, comemorando, terminando aí o ano de 2021. Quero aproveitar e mandar um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Eu quero ver quem é o meu amigo secreto. Gente, olha quem me tirou, o padre Orlando Maffei. Que coisa linda. Agora eu estou abençoada. Tenho certeza. E ele me mandou aqui uma mensagem lindíssima. Eu quero, então, padre, desejar a você, desejar a todos os seus paroquianos um feliz Natal. Que Deus abençoe todos. E, lógico, um ano novo também muito feliz. Então, agora vamos abrir o presente, né? Olha aqui. Olha. O que é isso, gente? Ai, eu acho que é o Menino Jesus. Espera aí. É o Menino Jesus. Que coisa mais linda. Olha, gente. Que coisa linda. Aqui tem uma... Ai, é onde eu vou pôr ele na minha casa. Que coisa fofa. Aposto que o senhor também já deu a sua bênção, né? Para esse Menino Jesus. Tenho certeza. Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz. Muito honrada com o presente, viu? Bem, gente, agora vocês estavam curiosos para saber quem eu tirei de amigo secreto. Ele é um amigo secreto. É um homem também de Deus. É uma pessoa que tem aqui um programa no SBT Interior, que faz o maior sucesso. E eu quero mais é que desejar a ele também um Feliz Natal, um ano novo de grandes conquistas e muito amor na sua vida. Tá acabando o terceiro bloco e nada de eu aparecer neste amigo secreto. Só tem mais um bloco pela frente de programa e eu tô começando a ficar preocupada. A Abner acho que esqueceram de mim, viu? Ficar tão preocupados em gravar com os apresentadores que eu acho que eu vou ficar sem presente, viu, meu filho? Vamos ver, né? O Abner também viajou muito por aí e eu sei que você teve um encontro especial que marcou o momento para você, né? Sim, eu tive vários encontros nessa trajetória tocando nas ruas, mas um que me marcou bastante foi o dia que eu toquei com o Steven Tyler, o vocalista do Aerosmith, do qual eu sou muito fã. Só isso só, só isso. E inclusive ele autografou esse violão selo aqui. Uau! Olha lá, gente. As questões de trazer ele hoje. Segura aí que eles vão fechar ali. Tá bem no reflexo, isso? Aê, boa. Tá bem escuro. Olha lá, parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Dobrou o valor do instrumento, né? Triplicou, quadriplicou. Valorizou um pouquinho, né? Vamos lá então com mais música natalina para o nosso SBT e você de hoje. Aê, boa. Já tô de volta e que programa mais chique, não é verdade? Eu estou assim, olha, com muito brilho, do jeito que uma leonina gosta e quero fazer um agradecimento especial à Maison de Gany. Olha que vestido, gente, que pedraria. Olha, é perfeito, perfeito. Um beijo para a Carla de Gany, tá? Que me vestiu nesse dia tão especial aqui. E aqui embaixo você já tá vendo, ó. Tem o endereço, fica aqui na Rua Sila, em São José do Rio Preto. Tem também o WhatsApp da loja. Para qualquer evento que você precisar, você pode contar com o Maison de Gany, ó. Um beijo, Renê, um beijo grande para você também, meu amigo. Valeu, viu? Tô me sentindo linda. Ai, não é possível, né, gente? Não é possível. Será que nesse bloco último eu vou ganhar o meu presente de Natal? Nossa, eu tô curiosa para saber quem é o meu amigo secreto. Bora lá comigo? Primeiro eu vou ler essa cartinha, né, gente? Que fofo. Minha querida Priscila, que você tenha um ano novo com mil e vinte e umas chance de ser feliz. Eu acho que eu vou falar quem é. Ai, obrigada. Fiquei muito feliz por esse mimo que você me enviou aqui. Carlos Hernandes, um beijo no seu coração. Que você e sua família tenham um Natal, um fim de ano abençoado por Deus. E que todas as coisas que almejam o teu coração, o Senhor possa te dar, viu? Ó, que fofo, gente. Eu vou usar muito. Amei. Obrigada. Um beijo. Bom, o meu amigo secreto, eu só quero deixar umas dicas para vocês de casa. Ele é um cara incrível, admiro demais. Sempre assisti. Um cara super comunicativo, de um coração incrível. Porque é isso que ele representa na tela para a gente aqui. Oi, pessoal. Boa tarde. Oi, Mira. Um beijão para você. Primeiramente, quero agradecer o convite, viu? Eu sou apaixonado por Amigo Secreto, Amigo da Onça, todas as variações dessa troca de presentes de fim de ano. E fiquei muito feliz quando você falou que faria aqui no seu programa. Olha, já vou te falar o seguinte. Meu presente, a pessoa que me tirou, já não sei quem é ainda, mas a pessoa que me tirou acertou em cheio. Me pegou pelo estômago, Mira. Mandou um presentaço aqui, ó, que eu não vou nem precisar abrir porque dá para mostrar. Recheado de coisa gostosa, barra de chocolate, tem trufa. E além de tudo, uma caneca linda que eu vou tomar café todos os dias aqui na minha sala. Depois eu vou até postar as fotos aí nas nossas redes sociais. Então, já fiquei feliz demais com o presente. Um beijo, um abraço para quem me tirou. Vamos descobrir quem foi? Vou até deixar o presente aqui no cantinho. Opa, baixei aqui. Vamos lá. Quem me tirou mandou um cartão super legal. Um ursinho segurando a árvore de Natal. E a mensagem é a seguinte. Que seu Natal seja repleto de harmonia e paz. Que a caneta que escreve a matéria seja a mesma que escreve sua nova história em 2021. Saúde, paz, amor e muitas felicidades são os votos da minha amiga Priscila do programa Seja Você. Priscila, um beijão, um feliz Natal para você também. Fiquei muito feliz. Adorei o presente. Olha, sempre que quiser mandar um chocolatinho, pode mandar que eu vou adorar. Combinado? Agora eu quero dar três dicas do meu amigo secreto. Ou da minha amiga secreta. Então a primeira dica que eu vou dar é uma mulher. Uma apresentadora aqui do nosso SBT. Segunda dica que eu quero passar para vocês. Ela trabalha em um programa que tem muita história boa e muito bom humor, viu? E terceira dica. Ela é terrível em piadas. Quem será a minha amiga secreta? Oi, Mira. Tudo bom? Que delícia participar dessa brincadeira aqui. Um amigo secreto todo diferente, né? Já estou com o meu presente nas mãos aqui. Estou curiosa para saber. Mas antes disso, queria mandar um beijo para você e para toda a sua equipe. Agradecer de coração por ter se lembrado de mim. E desejar um feliz 2021 para vocês. E um Natal cheio de bênçãos, viu? Agora eu vou abrir o presente, viu? Que vocês devem estar curiosos também. Gente, tem aqui, ó. Um cartão. Está escrito assim, ó. Para Renata. Re. Renatinha. Demorou. Dona Maria e Maria do Rotsário. A Dona Maria e Maria do Rotsário são a mesma pessoa, viu? Dona Maria é um personagem que eu faço há anos aqui. E por isso aqui, eu acho que eu já até sei quem é meu amigo secreto, viu? Mas eu quero ler aqui antes, ó. Re. Que a beleza do Natal se reflita no seu coração. E que a harmonia e leveza pautem o seu caminho. 2021 será um ano de muita luz. Essa luz que vai te fazer brilhar ainda mais. Beijão, Marcelo Casagrande. Gente, o chefe saiu comigo. O presente deve ser bom, né? Deixa eu ver aqui. Não. Tem dois presentes. Ai, ai, ai. O que será? Um livro. Eu adoro. Gente, isso aqui vai ser sensacional, ó. Livro de piadas do Ari Toledo. Vou usar muito no Bem na Hora. Má, muito obrigada. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem mais coisa. Eu estou passada. Olha só, uma camiseta de academia. Adorei. Vou usar muito. Duas coisas que eu uso todos os dias, ó. Piada aqui no Bem na Hora. E eu vou pra academia quase todos os dias. Beijão, Má. Agora chegou a hora de revelar quem é o meu amigo secreto. Na verdade, é uma amiga secreta. Eu não conheço ainda. Mas eu quero dar três dicas aqui pra vocês, ó. Ela é linda. Eu acho ela muito bonita. Conheço pelas redes sociais e pela TV. Ela é multifacetas. Além de apresentadora, ela é psicóloga e estilista. Oi, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui, especialmente no SBT e você, participando do Amigo Oculto desse ano. Pra mim está sendo muito especial. Meu primeiro ano na casa aqui no SBT. E participar desse amigo secreto, tirar uma pessoa super especial que eu tirei também, que daqui a pouco eu vou dar umas dicas. Está sendo muito bacana. Olha isso, amores. Já estou aqui com o meu presente do meu amigo que me tirou. Estou super curiosa. Já vamos abrir pra ver, mas primeiro... Deixa eu ver aqui. Vou tentar descobrir quem me tirou. Ah! De sua amiga secreta, Renata, demorou. Quero te conhecer pessoalmente. Beijos. Eleonora, que o seu Natal seja repleto de sensações e 2021 seja um ano de muitas realizações. Ai, obrigada. Que linda. Também quero muito te conhecer, viu? Vai ser um prazer. Hum, uns coitinhos. Docinhos. Adoramos. Então vamos às dicas agora de quem eu tirei. A pessoa que eu tirei é homem. Ele trabalha no esporte. E é super carismático, super descolado. Tem o estilo todo despojado. Eu espero que ele goste muito do presente que eu escolhi pra ele. Acho que tem tudo a ver. Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Mário. E eu estou muito contente de ter sido convidado aí pra participar do Amigo Secreto da firma. Olha só. E agora está sendo filmado. Que maravilha. Que beleza, hein, produção? Bom, senhoras e senhores, aqui está o meu presente. Aqui está o envelope. E agora nós vamos saber primeiramente. Calma. Vamos com o cara, produção. Vamos lá. Sensacional. Vamos lá. Sucesso. Já começou bem. É o que a gente quer pra 2021, né? Porque 2020, pelo amor de Deus, o que é que é isso? Vamos lá. Desejo um 2021 repleto de felicidades e muitas conquistas. Muito sucesso e muitas histórias. Com certeza é o que a gente quer, viu? Feliz Natal e próspero Ano Novo. Quem me tirou? Olha só. Foi a Eleonora Chaves. Seja você, meu amigo. Seja você. Quase caiu aqui. Eleonora. Beijo pra você. Obrigado. Mais uma. Maravilha. Que que é isso, rapaz? Olha aqui, ó. Bom, agora está na hora de eu explicar quem é meu amigo barra amiga secreta. Quem será que é, hein? Vamos lá. Três. Três chances pra você tentar acertar aí. Primeiro. Trabalha aqui no SBT. Hã? Dois. Apresenta um programa aqui no SBT. Hã? E é de São José do Rio Preto. Tá fácil, hein? Faça as contas. Pensa aí. Tá bom? Só pode ser eu. Só pode ser eu. E ó. Chegou. Ai, que legal. Mário me tirou. Mário me tirou. Tinha que ter, né? Tinha que ter uma brincadeirinha, né? Eu gosto de bala sete velas. Tá? Nossa senhora. Essa daqui é a que gruda no dente, nunca mais sai. Puxa. Um saquinho de pipoca. Puxa vida, como eu fiquei feliz com esses presentes, Mário. Muito obrigada. Vou comer pipoca no Natal. Tem mais um. Será que agora ele acertou? Mário, te amo. Aqui, um recado. Vamos ser educados, né? Ler primeiro aqui o cartão das pessoas, né? Estou passando pra te desejar. Muito amor. Nossa, que letra bonita. Muita alegria. Muito trabalho. Muita comida. Esses mimos são apenas pra você abrir aquele sorriso. Respeito, admiração e carinho. É o que vem do meu coração pra você. Isso é real. Feliz 2021. Maravilhoso Natal. Beijos, Mário. Mário, lindo. Adoro você. Você sabe disso. Tudo isso aqui, ó. Eu repito pra você aí, que é um cara incrível, de coração gigantesco, um baita apresentador também. Natural, gostoso da gente ver na tela. Um beijo pra você e obrigada. E vamos ver o presente. Ah, mas quer coisa mais gostosa? A gente tem que comer, né? Ah, vamos comer. Pelo menos no Natal. Tá aqui a minha beita deliciosa. Ó a propaganda, a propaganda. Mira pra eles, ó. Muito bem, Mário. Obrigada, querido. Um beijo grande pra você. E esse foi o nosso amigo secreto. Espero que você tenha gostado aí em casa, viu, gente? E olha, como eu já falei mil vezes que hoje é um dia especial, um programa especial. Estamos com o Abner, com canções especiais também, né? Nada melhor do que uma bela de uma mensagem, pra gente não esquecer do aniversariante do dia, né? O Padre Orlando gravou pra gente. Vamos ver. Olá, hoje, nesse dia especial, no nascimento do menino Jesus, nesse programa todo especial que nós tivemos, eu quero agradecer a Deus por cada pessoa do SBT, por essa família linda e maravilhosa que Deus nos deu. Quero lembrar do seu João Destro e de toda a sua família, da Mira, do seu esposo, de cada pessoa que trabalha. Quero agradecer e dizer, ó meu Jesus, ó menino Deus, Cuidai, abençoai, protegei e guardai cada um desses teus filhos. Mas também eu peço para que a tua bênção e a tua paz chegue a cada pessoa que está participando. Cada pessoa que, nesse dia, estão celebrando o Natal do Senhor. No campo, na cidade, onde quer que você esteja, Feliz Natal! Que o menino Jesus derrame graças e bênçãos sobre sua vida, sobre sua casa e sua família. Que a paz do Senhor esteja sempre com você. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Feliz Natal e tchau, meus filhos queridos! Padre Orlando, muito obrigada por ter participado com a gente e por ter gravado a mensagem também, tá bom? Ó, outro cara também que faz muito bem, que está sempre engajado em projetos sociais, é esse daqui, o Abner, né? Eu te admiro não só por você tocar um instrumento tão difícil, né? Mas também por tudo que você faz e você agrega aqui na nossa região, viu, Abner? Muito obrigado, Miriam, obrigado pelo convite de sempre, a toda a galera do SBT, pelo prestígio de sempre, é sempre um prazer estar aqui, podem contar sempre comigo. Muito bem, passa o seu Instagram, já estava aqui embaixo o tempo todo no programa, mas fala de novo para o pessoal do esquema. Para a galera que quer me acompanhar lá, é Abner Tofanelli, tanto no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Muito bem. Acompanhar meu trabalho lá. Obrigada por ter vindo hoje. Eu que agradeço. Mais uma gravação bacana. Feliz Natal para vocês e para todos. Obrigada para você também. Gente, você em casa, um Feliz Natal para você, aproveita o seu dia aí, tá? Junto com a sua família, com quem você ama, faça esse Natal ser muito legal, muito legal, né? Para descontar aí tudo que a gente passou em 2020, mas continue se cuidando, tá bom? Que isso é importantíssimo. Um beijo grande e fica com Deus. E agora, Abner para a gente. E agora, Abner para a gente.